Oi gente, estou aqui em mais um vídeo dessa série maravilhosa, como vocês sabem, e hoje nós continuamos com o livro de Gênesis e nós vamos falar hoje sobre o pacto de Deus com Noé e o arco-íris, isso mesmo gente, continuando essa história aí que nós muito aprendemos e hoje nós vamos ver lá em Gênesis no capítulo 9, versículo 1, onde Deus abençoa Noé e todos que irão vir depois dele porque como todos sabem, até então só tinha Noé, sua esposa, seus três filhos e as noras que estavam no mundo porque aconteceu o dilúvio e novamente aqui a humanidade, novamente começa a ser povoada a terra e como ele fez com Adão e Eva, agora a terra ela é, como é que eu vou dizer, não vou dizer restaurada, né mas ali tem-se uma esperança desse novo surgir da humanidade através de Noé e da sua família então nós vemos aqui Deus abençoando lá em Gênesis 9, versículo 1, Deus abençoa e Deus dá uma nova ordem de multiplicação por que nova ordem? Porque quando Deus fez Adão e Eva ali, eles multiplicaram para encher até agora agora Noé teria que multiplicar novamente com a sua família para encher a terra de gente porque estava sem gente então nós vemos que Deus lá em Gênesis no capítulo 9, versículo 6, ele fala sobre o homicídio, claramente, né que o homem que derramar o sangue do outro homem, o sangue dele também seria derramado e ele fala ali, por que isso? Porque o homem é a imagem de Deus, então nós vemos aí claramente homicídio é uma coisa que Deus não tolera e nós, né gente, o ser humano matando o ser humano isso é uma coisa triste, infelizmente, é o que nós mais vemos no nosso meio e vemos também aqui o conserto de Deus, que ele diz lá no versículo 9, no capítulo 9 também eu tenho feito um conserto convosco e com a vossa semente depois de vós que no caso somos nós que viemos depois de Noé e lá no versículo 11 e 12, tudo no capítulo 9 ele fala desse conserto e diz que a terra nunca mais seria destruída daquela forma por dilúvio por água, se Deus não ia mais destruir por causa do homem a terra e Deus, ele deixa um sinal, muito interessante isso e esse sinal, no versículo você vai ver que diz assim, olha, será por gerações eternas seria um sinal que Deus não mais iria destruir a terra e qual que é esse sinal? O arco, o arco-íris, isso mesmo o arco-íris, ele mostra o conserto de Deus com o povo de Deus com a terra, de Deus conosco então assim, nós podemos ver que sempre quando chove bastante que dá uma parada de chuva, quando a gente olha pro céu e vê o arco-íris a gente sabe, olha, não vai chover mais e outra vez que nós vemos o arco-íris nós temos que nos lembrar que o arco-íris, ele é sinal de quê? do conserto de Deus com o povo ali Deus fala assim, olha, me lembrei de vocês pode, tranquilo, não vai ter dilúvio mais eu não vou destruir a terra mais por causa de vocês porque o pecado, né, sabemos que inunda mas muito mais do que o dilúvio, o pecado tem inundado aí as nossas gerações então, nós vemos aqui esse pacto de Deus e vemos Deus novamente procurando relacionamento com o povo Deus perdoando, Deus ali olhando pra humanidade tendo o amor que ele teve lá no Éden quando o homem pecou e ali ele já providenciou um plano então, gente, essa série, no caso, esse capítulo de hoje é pra falar sobre esse amor imenso de Deus fazendo novamente um pacto com a humanidade um pacto com Noé, um pacto conosco porque fala aqui, né, no caso do convosco o pacto é convosco e com a vossa semente depois de vós e Deus faz o conserto com a terra fala que não vai destruí-la mais através de águas e deixa esse sinal nós vemos aí movimentos que usam arco-íris levantando a sua bandeira mas o arco-íris, ele é um sinal de Deus para a humanidade dizendo, não vou destruir mais eu tenho um pacto com vocês uma aliança com vocês e nós vemos também, lendo a Bíblia eu vi que logo depois que Noé ele agradece ao Senhor ele faz um holocausto ali e oferece ao Senhor e aquele cheiro sobe como um cheiro suave as narinas de Deus Deus olha pra terra e fala eu não vou fazer isso mais eu não vou destruir mais a terra por causa do homem porque o pecado está na humanidade o pecado entrou no homem e se Deus fosse destruir cada geração por causa de pecado ele ia ficar só destruindo, 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 destruindo e vendo aquele que sobrou pra poder restaurar de novo ou então acabando com a raça humana e Deus olhou e viu não, não vou fazer mais isso e Deus fez esse pacto conosco toda vez gente que vai chover que você olhar pro céu que você vê aquele arco-íris lindo aquelas cores lembre-se o arco-íris é o sinal do conserto de Deus conosco é Deus dizendo não vou mais destruir eu fiz o conserto com vocês então o arco-íris é isso o arco-íris é um sinal de Deus para nós é isso daí gente espero que vocês fiquem aqui no canal tá curta, comente, compartilhe diga o que você está achando dessa série vai ter muito mais capítulos pra frente e nós estamos esniuçando aqui Gênesis e estou pegando todos os detalhes que eu acho importante trazendo pra vocês deixa aqui embaixo o seu comentário não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar clicar no sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum dos vídeos aqui do canal um beijo no coração até o próximo vídeo que é amanhã e tchau, tchau 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 Tchau